Então, na psicogeneologia, a gente estuda o que a gente chama de síndrome de aniversário. Por exemplo, posso falar de você? Claro, pode. Eu não estudei a tua história, mas o teu nome é Raul... Completo? É. Raul Fernando Camargo de Ferreira Neto. Fernando Camargo de Ferreira Neto. Então, o teu nome, Raul Fernando, ele já me diz que você... Isso pelo estudo das letras hebraicas. Ele me diz que você tem uma reparação função pai na tua árvore genealógica. E, como você é neto, o teu nome porta neto, você... Mesmo como sobrenome? Ele é sobrenome? É. Quem foi o primeiro neto? Joaquim Antônio Ferreira, meu pai. Neto de um Joaquim Antônio Ferreira. Ele colocou mais um tecão artístico e deu pra todos os filhos. Então, estes homens, que é você, teu pai, teu avô e teu bisavô, estão conectados. É o que a gente faz... A gente chama de fio vermelho, pela Anny Ansela Schutzenberger, que é a mãe da psicogeneologia. A gente vai linkando simetricamente pessoas. Então, quando você tem o mesmo nome que alguém na árvore, você está conectado simetricamente com esta pessoa. O que é essa simetria? É você, quando você veio ao mundo, você tem memória genética e epigenética. É como para a psicologia. Entendi. Epigenética, aquilo que está acima da genética. Quando a gente estava lá... Que idade você tem? 43. 43, estou em 53. Vou fazer 53 esse ano. Quando a gente estava lá na escola, eu estudando genética, DNA, a professora disse assim, uma boa parte do nosso DNA é lixo. Em algum lugar do meu eu disse, não, isso é impossível. Hoje a ciência já nos traz essa chancela de que não é lixo, é memória epigenética. Henri Laborit diz o seguinte, se não houver memorização, não é evolução. Então, quando a gente vem na árvore genealógica, a gente vem com uma bagagem informacional da vivência dos nossos antepassados. Então, de que forma, se eu fosse te atender, de que forma eu olharia para a tua história, os ciclos de repetição que você tem em relação ao teu bisavô, ao teu avô, ao teu pai e a você. Então, quando a gente chama de síndrome de aniversário, se o teu bisavô viveu alguma situação dramática, por exemplo, um acidente, o rompimento de um casamento, a perda de um pai, a tendência é que essa geração repita na mesma idade ou na mesma data. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, o que que o Jung falava? Até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar destino. Então, o inconsciente é essa bagagem da nossa árvore genealógica que nos condiciona. E a gente vai atraindo fenômenos na nossa vida, aí entra a cabalá para falar das leis que regem o universo, que nós atraímos por identidade e forma. E às vezes a gente se acidenta na mesma data que os nossos antepassados, com a mesma idade que os nossos antepassados. A gente vai repetindo ciclos. Isso não é um karma. É importante que a gente diga isso. Porque eu sempre digo para os meus alunos, nós não somos escravos de uma programação. Nós somos herdeiros dela. Certo. E quando a gente entende que nós somos herdeiros de uma programação, é a nossa árvore genealógica, que é a escola da alma, que é o lugar frutífero para que você floresça, para que você manifeste o teu propósito. Hoje se fala muito em felicidade. Eu hoje atendo muitas empresas com esse foco. Hoje nós temos uma lei no Brasil, foi promulgada em março. onde existe uma certificação para empresas promotoras de saúde. Poucas pessoas sabem disso. Que promovem um ambiente saudável para o funcionário. Saúde mental. Sim. Então uma empresa hoje que cuida da saúde mental. Mas como que eu vou cuidar da saúde mental de uma pessoa se eu não conheço ela? A psicogeneologia vai conhecer você a partir das tuas raízes. Então o teu nome já me diz muito. A primeira coisa que eu olho é, eu tenho o mesmo nome que alguém da árvore genealógica? E às vezes nem é o mesmo nome, é o mesmo significado. Certo. É o mesmo sentido. Então meu nome significa alegria. Se eu pegar um outro nome que tem o mesmo significado que o meu, estou conectado. Então eu ligo essa pessoa e vou estudar a biografia dessa pessoa. Entendi. Porque a tendência é que eu repita para ressignificar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.